Inclusive a gente volta naquela reflexão e debate sobre o que disse Javier Milley. Esse ponto destacado pelo Mota me parece fundamental. O Estado definindo quais projetos que serão contemplados com essa possibilidade de captar recursos junto às empresas, né? Determinando o que é bom e o que não é. Olha, aquela fala do Beraldo que a gente quis aplaudir de pé, eu me coloco também nessa, eu também quero aqui parabenizar o Mota por essa fala. A partir do momento que o Estado determina para onde vai a cultura, ele determinou para onde vai os valores de uma sociedade. Ele tá moldando a sociedade e isso não ocorre de uma maneira orgânica, de baixo para cima, não, é de cima para baixo. A questão ainda se torna muito pior e muito mais grave, Caniato, porque quem acaba pegando dinheiro da lei Rouanet, né? Que acaba tendo todo esse incentivo fiscal para as empresas e as pessoas tendo os seus projetos artísticos financiados, são geralmente artistas muito ricos, que já tem muito dinheiro, que moram numa casa que é do tamanho de um aeroporto. Então, assim, olha, tá tudo errado, quer dizer, o Estado tá determinando para onde vai a cultura, para onde vai os valores da sociedade, como o Mota falou, tem sim uma diferença de cultura, mas hoje você não pode falar isso que parece que é papo elitista. Você fala, olha, tem filme que é ruim, tem música que é ruim, tem livro que é ruim, assim como tem livro que é muito bom, né? Assim como tem filme que é muito bom, mas hoje é tudo pasteurizado nesse discurso socialista, é tudo igual. Perceba como é o discurso da igualdade, não é o discurso do mérito e a gente tá nivelando por baixo. Então é grave porque o Estado tá determinando para onde vai a cultura, portanto, para onde vai os valores de uma sociedade e este dinheiro poderia estar sendo utilizado para aquilo que é prioritário. Ué, por que que a gente não faz um bolsa eletricista, um bolsa encanador, por que que tem que ir para esses artistas já endinheirados, né? No mundo real, a gente tem que estabelecer essas prioridades. Pois é, Cristiano Beraldo, a gente também quer escutar o que você tem a dizer, esses pontos destacados pelo Malta, sobretudo em relação a essa necessidade do Estado apontar quais são os projetos prioritários, os melhores que receberão essa autorização para captar dinheiro no mercado, Beraldo. Muitos acreditam que tem algum tipo de ligação, muitas vezes, pelo menos ideológica, né? Bom, Beraldo, Beraldo congelado, eu achei que ele tivesse prestando atenção no que eu tava falando, mas ele simplesmente congelou por conta da conexão com os Estados Unidos, daqui a pouco, já tá ok? Beraldo de volta, vamos lá. Beraldo, eu fiz o questionamento, cê conseguiu escutar pelo menos? Só não consegui ouvir a sua pergunta final. Não, 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 só em relação àquele ponto destacado pelo Mota, sobre o Estado escolher e determinar quais são os projetos que serão contemplados com a Lei Rouanet, que poderão captar dinheiro no mercado, muitas vezes a gente observa uma relação, né? Entre aqueles organizadores com o governo em questão, pelo menos com a linha ideológica, né? Olha, o Caniato, a história do mundo mostra isso, né? A manipulação cultural, ela existe desde que isso se tornou relevante para a relação com a sociedade. Então, hoje, sobretudo, quando você tem diversas pautas que vão quebrando regras sociais, e a gente pode incluir aqui as coisas mais diversas, as militâncias mais diversas, desde criança trans até a liberação de drogas e por aí vai. Você, obviamente, tem uma tendência de que os projetos que tratem de temas que são apreciados pelo governo no momento, sejam os escolhidos. Isso é natural, afinal de contas, vamos fazer um teste, vamos fazer um roteiro para contar a história do movimento de 1964 que levou ao poder os militares. Vamos ver se vai ser aprovado. Obviamente não vai ser aprovado, porque não há clima para se aprovar um tipo de roteiro como esse. E olha que isso tem um valor histórico, eu não estou nem dizendo de um projeto com um viés A ou B, mas simplesmente pelo valor histórico que existe. Se ele não estiver bastante identificado com a visão que a esquerda tem sobre os fatos históricos e essa vontade, muitas vezes, de mudar o entendimento que existem sobre acontecimentos históricos, você não tem nenhuma chance de emplacar. Então, esse direcionamento, sem dúvida nenhuma, ele é parte do problema, sim. Isso não deveria estar sendo tratado como prioridade da forma que está sendo tratado. Há inúmeras formas, inúmeras maneiras de se incentivar a produção artística e cultural, não desses artistas já consolidados, mas sobretudo de um de um número gigantesco, Brasil afora, de pessoas que estão tentando fazer da sua arte o seu ganha-pão e simplesmente não conseguem. Aliás, eu vou contar rapidamente aqui, Caneta, uma passagem minha. Uma vez eu fiz um voo, encontrei com a Sônia Braga, que eu não a conhecia e ali tentando puxar papo, saber que ela morava nos Estados Unidos há muito tempo, isso tem anos. Eu disse a ela, olha, como é que você está vendo esse crescimento da indústria do cinema brasileiro? Na época tinha saído, acho que Central do Brasil, um filme desse que teve visibilidade internacional. E aí ela me surpreendeu com uma pergunta, que indústria do cinema? Não existe indústria do cinema. O que existe são produções que só são realizadas mediante financiamento público? Indústria do cinema existe nos Estados Unidos, aonde as pessoas colocam dinheiro num projeto, correm o risco e aí tem na exibição de um projeto bem feito, o retorno financeiro que estão buscando. Aquilo é uma indústria, não é o que tem no Brasil. Acho que continua igual até hoje. Pois é, muito interessante essa observação dela, que nós vimos em outros tempos, uma produção muito mais intensa e número de filmes, né? Sobretudo, até pegando a época da chanchada, se a gente for comparar o número de filmes que eram produzidos e atualmente a gente vai perceber essa diferença. Agora, só para privilegiar a audiência da Jovem Pan News, muitas pessoas mandando mensagens, elogiando os comentários, só que tem uma pergunta dissonante aqui, a Fernanda Maria. Esse dinheiro para a cultura vai fazer a economia girar sim e criar mais empregos. Tem um lado bom, vocês estão levando para o lado ideológico. Eu não concordo, viu, Fernanda? Eu sou oriundo do mercado de audiovisual. O negócio é o seguinte, o show vai acontecer de qualquer forma, sem lei Rouanet ou com lei Rouanet. Aqueles funcionários da produtora de shows vão trabalhar de qualquer forma. O que a gente questiona é em relação aos demais artistas, compreende? Mas eu acho que o Mota tem uma boa resposta para dar. Esse argumento da Fernanda, ele serve para qualquer coisa, Fernanda. Então, vamos tirar o dinheiro da cultura? Vamos botar, por exemplo, para a tecelagem. Vai movimentar o mercado de tecelagem. Vamos botar para a área de educação. Vai movimentar o mercado de educação. Vamos criar um plano para subsidiar a compra de geladeira, não foi isso? A ideia é outro dia, vai movimentar. Esse raciocínio é igual àquele raciocínio que diz que você pega um grupo de pessoas, bota metade delas para cavar um buraco e a outra metade para tapar o buraco que foi cavado. Vai movimentar. Se você jogar uma pedra numa vidraça, isso movimenta o mercado de vidraças, porque o vidraceiro vai ter que vender vidro. É um argumento que não tem sentido nenhum, Fernanda. Ô Mota, você acha que movimenta mais a economia? Tirar, dar benefício fiscal para evento cultural ou tirar o imposto da cerveja e do chope. Você ganha. Em relação ao quanto esse benefício acaba movimentando de forma substancial o mercado de artes, cultura e audiovisual, quando você oferta a Lei Ronin, inclusive para aqueles projetos que, em tese, não precisariam. É um argumento falancioso. Acho que o Mota colocou muito bem. Ele só seria verdadeiro se a gente conseguisse medir estatisticamente e empiricamente para todos os setores. E aí eu falo, bom, aonde que eu vou alocar o dinheiro da sociedade naquele setor que dá mais retorno. Mas ele é falacioso também na sua essência, porque a partir do momento que você gera incentivos, né, você tira a capacidade de empreender. A indústria cinematográfica dos Estados Unidos, ela não foi feita com base estatal. Muito pelo contrário. Hoje é uma indústria que se auto sustenta e ela cresceu, dado aí os empreendedores, como o Beraldo falou, apostando dinheiro, né, correndo riscos. É assim que funciona, né? Se dinheiro do Estado fosse a solução para tudo, para girar a economia, a Argentina seria o país mais rico do mundo. A Venezuela seria o país mais rico do mundo. Bastava gastar mais que ia trazer um retorno. E é exatamente o contrário, né? A evidência internacional, empírica, mostra que é onde há menos Estado, onde há mais meritocracia, há mais desenvolvimento econômico e redução da pobreza para a sociedade. E mesmo com esses incentivos, o Cristiano Beraldo, a área cultural brasileira, dá um show? Você acha que precisaria fazer algum tipo de ajuste? Nós temos bons cases de sucesso via lei Rouanet ou muito aquém daquilo que nós poderíamos estar debatendo aqui? Então, veja, você tem o caso dos shows, né? Isso é o que fica mais evidente. A gente tem os shows da Broadway, que vão ao Brasil, vez por outra, apresentações desses grupos internacionais e tal. E isso são eventos, né? Então, vem, ó, tem lá três apresentações, uma apresentação em cada cidade e tal, e vai embora. Não fica aqui. Aí você olha pra área de teatro, por exemplo. São Paulo se tornou ainda o único lugar que uma apresentação de teatro, ela é viável do ponto de vista financeiro. Uma obra, quando ela é pensada, ela é pensada em geral hoje para o público de São Paulo. É muito difícil você ver uma obra que fica seis meses, um ano em São Paulo, vai pro Rio de Janeiro, fica seis meses, um ano. Vai pra Belo Horizonte, fica seis meses, um ano. Não consegue viabilizar essa realidade que existe. E olha que mais interessante, o Rio de Janeiro sempre serviu ali como grande berço eh da da cultura, da atividade televisiva, das novelas, etc. Mas mesmo assim não se tem este este reconhecimento, talvez nem reconhecimento, mas esse hábito, essa relação das pessoas com as atividades culturais no seu cotidiano. Isso é muito negativo, isso é muito ruim para o país, porque isso mostra que também nós não estamos melhorando o nosso nível de cultura no sentido de conhecimento, de interesse pela história, pelas atividades, não é. Você quer ir no show, aí você teve uma foto maravilhosa, se não me engano, foi feita em Paris no ano novo, uma apresentação sei lá de quem, se não me engano, enfim, tô aqui chutando, todo mundo com celular, ninguém. Ninguém tava vendo o show, era só aqui. Você assistiu o show pela pela tela do celular, né? Exatamente, as pessoas são isso, então você fica aí preocupado em gravar, acho que muitas nem olham de novo aquela gravação, mas não ficam conectadas com a experiência que estão tendo. Quer postar, quer postar, é story, vou fazer uma story agora. Exatamente, é é a preocupação em parecer, não é a preocupação em ser, e isso é um sintoma desse momento que a gente tá vivendo, que não vai nos ajudar a nos desenvolvermos como pessoas, como nação. Bota, tem que ser um aperitivo de 30 segundos que tem o break, mas você volta, vai lá. Não, eu só queria dizer que esse mundo, o mundo da lei Rouanet tá indo por água abaixo, né? Está surgindo um novo, um mundo novo, que essas pessoas não conseguem compreender, a gente tá falando de cultura, e um dos maiores fenômenos recentes foi uma coisa que não tava no radar de ninguém, que foi o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, né? Um fenômeno, zero, até onde eu sei, zero reais de lei Rouanet, né? Bom, vamos lá.